agora a gente está passando na frente da igreja comunidade são pedro da igreja católica no bairro da minha sobrinha aqui onde ela mora bom agora a gente está chegando aqui na loja da amiga da da minha sobrinha é a vontade obrigada o que você tem de bonito para mostrar pra gente olha tem muitas roupas aqui olha no auge essa manzinha né agora com esse friozinho né é a faixa de preço a gente que gosta né bolsas né em bolsas que é o cropped e olha que lindo o preço desse muito bonito eu achei 68 também interessa é legal você das bolsas tem até brinquedo também né em bolsas tem tudo é de agente na pra cá lá temos coletinhos jeans e também tá muito na moda eu tô vendo aqui que eu tenho para todos os gostos né tem o curtinho tem o mais comprido as pessoas gostam mais compridinho eu gostei muito dessa calça minha filha agora é que ela imita jeans mesmo é o gg né porque ela fica bem nossa filha bem bonita na cor e esse aqui é quanto 60 que 68 também tem um preço bom aqui é mais é para senhoras sim são vestidos os longos ok elegância assim né fica perfeito faixa de preso muito bonita um sacacão também longo olha agora em inverno você joga um casaco em cima é para que é lindo então casaco ali combinando alonga né pessoa uma espécie também de promoção né vestidinhos conjuntinhos a faixa aqui de preço olha essa área aqui são todas de promoção R$ 49,90 qualquer peça nossa muito bonita tem até roupinha de quadrilha que eu tô vendo vestidinho vestidinhos que eu alugo assim nessa época de quadrilha né o pessoal que procura ah sim aí eu tenho alguns vestidinhos também tem saído é vou pegar algumas aqui para dar umas ideias olha que linda é a gente tem a sainha para ele ficar armadinho né é muito bonitinho ali tem cintos cintos de reláxio né que vai para qualquer tamanho tem cintos também de figelas de pedrarias né muito bonito pra quem quer ir de calguel para alguma festa ou cowboy é tudo de bom né você já não gosta né cintia eu amo aqui é presente pra casa né pra deixar a casa bem bonitinha aqui dá um presentinho tem de tudo nessa loja de tudo um pouco bomboninha é igual a sua né mãe aqui ó aqui ó ele compra ok cintia você comprava nessa bolsinha aqui que show gracinha rosa aqui meus amores é a parte de bijuteria e acessórios lenços né é carteira é perfume creme essa parte de bijuteria bom meus amores essa é a amiga da minha sobrinha tá que mostrou a loja pra gente então muito obrigada tá eu que agradeço vocês voltem sempre espero que tenham gostado da minha sobrinha né estamos aí pra tentar tá muito obrigada tchau 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 agora a gente vai entrar em outra loja de uma loja de variedade e tem bastante coisa aqui também meus amores olha chuchinho tem bastante coisa né cintia brinquedos brinquedos bastante brinquedos Они também acessórios brinquedos brinquedos ea veneno aqui quer melhor preço da cidade né no tempo compra aqui é aí ai por isso a gente veio mostrar pra vocês a minha sobrinha compra sempre aqui e ela falou que tinha uma bijuteria bonita e a gente resolveu tá mostrando pra vocês, né? Minha filha que ama esses brincos, né, Cintia? Gosto, gosto muito. Nossa! Eu achei os brincos muito bonitos, meus amores. É mais ou menos na faixa de... daqui a 15 reais. Ó, mais ou menos nessa faixa, assim, ó. Mais, 15 reais, acho que é mais ou menos nessa faixa, esses daqui. Dessa... Olha que lindo esse! Amei! Você gostou, Cintia? Gostei! Olha! Perfeito! Esse é 13. É, esse é 13. R$ 7,50. Esse daqui é R$ 7,50, que a minha sobrinha tava mostrando. Aqui é bolsa, né? Deixa eu ver se tem um preço aqui. R$ 49,00, Cintia? Isso. R$ 50,00, praticamente. R$ 49,98. R$ 28,00. Bonita! Essa é R$ 25,00, ó. É nessa faixa, mais ou menos. Aqui tem o cinto, aqui em cima é brinquedo de menino e de menina, boneca, carrinho e de bebê também. Né? Aqui tem até pierce, Cintia, olha. Mostra pros meus amores aí. E... Aqui é... Anéis, né? Anéis, gente. E bastante coisa. Batom, óculos. Chuchinhos, que é R$ 50,00 cada um, mais ou menos. Os lápis, que são na faixa de R$ 3,00. Pó compacto. Olha. Pó, que é R$ 5,00. É. E olha... Chapeuzinho. E... Os bonés pra homem. Né? Muito bonitos os bonés. Mais brinquinhos. Esses são os brinquinhos mais curtos, né? Olha que lindo. Pequeninos. É. Isso aqui é de R$ 2,00. De R$ 2,50 esses. Olha. Se eu não derrubar, não sou eu, né, Cintia? Tenho certeza. Ai, ai. Olha aí, que bonitinhos. Até roupa também. Deixa eu ver o preço. Daqui a R$ 36,00 essa blusa. Olha os ursinhos de pelúcia. A Minnie. Um ursinho aqui. Ai, que gracinha. Olha que grandão, Cintia. Só não tô vendo o preço deles. Eu te amo. Ai, que lindo, fofinho. Bom, aqui é brinquedo, meus amores. Tem tiara. Olha que lindas, né? Ali também tem mais, né? Você mostrou? Tem tiara. Coisas pra cozinha também, né? Coisas pra cozinha. Faca. Caneca, como sempre, que eu amo. Claro, aqui tá R$ 25,00. As facas maravilhosas também, que eu amo. Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo nessa loja. Aqui é copo. Copo. Que tá na faixa de... Não sei o preço. Aqui é R$ 18,40. R$ 18,40. É. Conjunto. É. R$ 22,90. É isso? R$ 29,90. R$ 29,90. Aqui... Xícaras, né? Pra tomar um cafezinho, um chazinho. R$ 55,00. É. Aqui é jarras. Olha que linda. Eu achei uma dessa, né, Cintia? Tinha. Igualzinha. Eu não sei onde que parou. Imagina, né? Deve ter quebrado, com certeza. Tigelas. E sobremesa. Meus amores, aqui tem até peruca, olha. Que linda. Até com a... É, presilha que fala? É, uma... Presilhazinha, né? É. Umas rosas aqui. Olha, meus amores. Esse daqui é um sapato. Que eu achei tão bonitinho. É... Pra colocar batom. A gente coloca os batons aqui dentro. Né? Eu achei uma gracinha. Olha. Meus amores, agora a gente tá na pracinha do bairro da minha sobrinha. Ele é pequenininho. Aqui é a escola. Escola, Matilde. O seu filho, isso daqui? Sim. Hum. Aqui é a escola, ó. Trás desse muro tem uma escola. E aqui é a pracinha. Poucos bancos. Pequenininha a praça. Aqui é onde a minha sobrinha caminha. As pessoas gostam muito de caminhar nessa avenida aqui, ó. Porque tem também esse ar puro de verde. Que delícia, né? De ficar caminhando aqui. Deve ser muito bom caminhar aqui. Bem, esse ar puro. A gente tá sentindo um ar puro vindo. Por causa das... Das árvores, né? Das árvores. Muito gostoso ali, uma senhora caminhando. Tranquilo. Tranquila, calma na parte da tarde. Tudo de bom. Vamos ver o que tem de bonito aqui na Morena Lux. Tá bom? Feito bom. Feito bom, bacana. A gente vai olhar algumas coisas aqui, tá? Tá, fica à vontade. Olha, cada blusinha linda. Né, Cíntia? Luxo. Você compra sempre aqui, Nena? Você compra sempre aqui, Nena? É. Você achou luxo, Cíntia? Luxo. Já deu o nome, hein? Luxo. É. Como que aqui em Colatina tá fazendo bastante frio. Olha, tudo de bom, né? Uhum. Uhum. Isso aqui é R$89,98. Bom, meus amores, aqui tem blusinhas variadas. Cada uma mais linda do que a outra. Achei perfeito. Tira algumas peças pra pessoal ver. Olha. Look Night. A sua bonita? Achei. Olha. Desse jeito. Essa é a mais comportadinha, né, mãe? Pra mais senhoras, né? Não, acho que é. Não, também. Depende da senhora, né, Cíntia? Também. Porque eu tô achando bem jovem. Tem umas estampas bastante bonitas. Tem. Olha que linda é essa. Amei. Olha. Muito linda mesmo. Achei perfeita. Qual o preço dessa, moça? Achei tão bonita. Ele é assim. Nossa, olha a manga dessa. Essa aqui tá R$59,90. R$59,90. Nossa. Preço bom, tá? Achei preço bom. Aqui, ó. Achei tão bonita essa, gente. Aquela de blusa de manguinha. A manga tá usando agora. Tira pra me ver. A outra vai caindo. Depois a gente ajeita. Do seu estilo, né, mãe? É. Qual o preço dessa? Essa tá R$69,98. R$69,98. Você gosta mais de comportadinha? Com manga, né, mãe? Uhum. De alguma coisa... Deixa assim, amores. Depois a gente arruma. Não, esquece da peça. É. Olha que linda é essa. É do jeitinho que eu gosto. Deixa eu ver. Essa? Isso. Bem alegre, né? É. É a manguinha um cedo. É. A manga diferente, né? Eu adoro poar. Coisas de poar, né, Sinti? Aí, essas daqui de baixo, é tamanho maiorzinho. Então, deixa eu tirar essa. Adoro roupa assim. Pras mais gordinhas? Não. Não falo, gente. Fala nada, né, mãe? Fala nada, gente. Agora, parte dos vestidos. Olha que perfeitinho. Nossa. Tá tão bem arrumadinho. Nossa, é de igual da sua formatura, quase. Aham. Do estilo, né? Aham. Tem shortinhos também, depois, mostrar. Nossa, é pesado esse vestido. Olha. Eu tive um vestido desse, né, Sinti? Você lembra? Sim. Igualzinho, que eu tenho que ir na formatura. Então, eu não vou apertar aquele vestido. Bom, aqui é saia. Saia shortinhos. É, daí é shortinho saia, com embutinho. Olha. Aqui, se você quiser também, ela pode calvar também uma coisa. Uhum. Ali é bolsa, Sinti. Olha, cada bolsa bonitinha. Aqui também tem brinquedo pra criança, né? Aqui, os macaquinhos. Olha, olha lá atrás, como que é. É R$ 79,00 e R$ 99,00, ela falou. Essa faixa. Esses daqui. Olha, lá atrás. Pra quem gosta, né? Esses que eu adoro, de bolinha. Olha que lindo. Tudo nessa faixa. Não chega nem a R$ 100,00, hein, pessoal. Tô achando barato. Olha que lindo, Sinti. Esse daí eu gostaria de levar, viu? Ainda mais que eu gosto de decote. Eu sou idíssimo. Daí é masculino. Aqui é a camisa masculina, normal. E bermuda, que tava numa faixa. As camisas de R$ 45,00 e R$ 75,00. As regatas é R$ 45,00. As cingóias que você tá pegando é R$ 65,00. Aí, meus amores, mais ou menos. Daí é a recta da hora. Pra vocês verem. Muito bonitas. Daí é a nossa cidade, né? A faixa de preço daqui. Ó. Aí a bermuda tá R$ 109,00. Bom, meus amores. A minha filha vestiu uma roupinha da loja, olha. Primeiro ela vestiu esse vestidinho aqui. E agora ela vai fazer outro look com o mesmo vestido, tá bom? Meus amores. Agora ela já tá com masculete. Olha como mudou. O mesmo vestido. Mas mudou totalmente o look, né? Então eu queria mostrar pra vocês. E mostrar a minha modelo, né? Maravilhosa, é claro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, meus amores. Mais um look aí, ó. Vestiu, tá? Agora é uma frente única. A frente única que fala é, né? É. A frente única, um shortinho. Né? Achei ficou bem bonito. Se vocês gostarem deste vídeo, vocês dão like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!